Ela não pode ser de uma prédio Eu até creio que porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a minha amizade é que Sem ela não há paz, não há peleira, só Deixando aquela escolhida que não faz de mim Não faz de mim, não faz de mim Pois ela volta, se ela volta, que coisa linda Que coisa louca, a imagem dos peixinhos Há nada no mar, no meu peixinho Que eu darei a sua boca Sem dor, meu braço, em tu Abraços não, dizem-me grande abraço Não quer fazer assim, voar assim, voar assim O braço de peixinhos, ficaria sem ter fim Quero amar esse negócio de você Que vai ser me, não quer amar esse negócio de você Quanto é de mim O braço de peixinhos, ficaria sem ter fim O braço de peixinhos, ficaria sem ter fim Quanto é de mim, não faz de mim O braço de peixinhos, ficaria sem ter fim E o braço de peixinhos, ficaria sem ter fim Não faz de mim, não faz de mim Tá linda, linda, que quanta boca As margens dos peixinhos, a gatação Do que os peixinhos que eu trai da sua boca Meu Deus, meu joelho, só graças vão Te servir, te abraço, não é nada assim Com a presença da você Abraço de peixinhos que eu trai Seu beiseu, não é nada assim Negócio de você, que vem sem mim Não quero, não é nada assim Negócio de você, longe de mim Seu beiseu, longe de mim Seu beiseu, longe de mim Aplausos E aí